Vocês lembram bem o que aconteceu logo na primeira interação entre Sean Strickland, campeão dos médios, e Dricos Duplesse, seu desafiante? O americano meio sem jeito quis dar uma apimentada na promoção, começou a xingar o adversário que imediatamente retrucou, lembrando os abusos que Strickland sofreu na infância. Isso levou àquele destempero no dia seguinte, os caras foram agir de fato na plateia do UFC 296 e quase até sobrou pra família do Durinho. Ali ficou claro o seguinte, Strickland fala sobre tudo e todos, falou sobre a esposa do Ian Gary, a esposa do Sean O'Malley, supostas preferências sexuais do Israel de Sanya e do próprio Duplesse, já falou de religião, islã, cristianismo, ataca posições políticas a torto e direito, mas quando o revide é onde o seu calo aperta, o bicho perde o controle. Strickland tenta até racionalizar que abuso infantil é um tema mais delicado, não deveria ser abordado, e pelo menos as esposas que ele atacou tornaram públicas as suas ações. Mas aí é ponto de vista, às vezes o que é sacrosanto pra um não é pro outro, as pessoas pensam diferente. E é aquele negócio, num esporte tão duro como o MMA, a prática mais próxima de uma guerra entre indivíduos num mundo civilizado, onde o objetivo final ainda é separar o adversário da própria consciência, acreditar que a sua visão de mundo e seus limites e pautas serão respeitados e preservados ao mesmo tempo em que você ataca livremente, é de uma inocência assustadora. Nessa aqui, concordo com o Henry Cerrudo, só existiam duas formas do Strickland não ser atacado em seus pontos vulneráveis. Um, sendo cordial, não instigando homens que, assim como ele, são duros e competitivos. E dois, não compartilhando com o mundo, no podcast do Joe Rogan de maior audiência, seus traumas de infância e a sua história de vida. Não me entendam errado, Strickland virou uma estrela por isso. Quantas pessoas que tiveram uma infância difícil se identificaram com o cara e passaram a torcer a favor? A ascensão do oprimido, o gatilho da vulnerabilidade, é muito poderoso. Também funciona como terapia. Todas as vezes que o Strickland bota pra fora os demônios, não internaliza, compartimenta ali dentro, ajuda o processo. Só que nesse esporte específico, isso será usado contra ele. Ainda mais se machuca a ponto de causar instabilidade. As reações do cara são tão incisivas que dá a impressão que pra desestabilizá-lo, basta subir no octógono e cochichar no ouvido meia dúzia de coisas sobre o falecido pai. A dor, a raiva, o ódio, o ressentimento são tão grandes que Strickland topa abrir mão de tudo, ser desclassificado, perder o cinturão, só pra não retornar àquela casa onde passou a infância nem por um segundo, nem mentalmente. E num esporte onde pessoas tomam esteroides escondidos, mentem, trapaceiam de todas as formas, vocês acham que isso não vai acontecer? No caso do Duplessis, felizmente, cabeças frias prevaleceram e foram postos panos quentes. Depois do quebra-pau no UFC 296, Strickland mandou uma DM, uma mensagem privada no Instagram, pro adversário dizendo algo na linha D. Cara, desculpe se algo que disse é sensível pra você, é só me avisar que não faço mais, até peço desculpa publicamente. Mas se você citar minha infância de novo, eu vou te faquear. Vou arruinar a minha vida e a sua vida antes mesmo de entrarmos no octógono. Quem narrou essa mensagem foi o Duplessis. A situação até escalou um pouco, com o Strickland comprando, de fato, uma faca, assim que chegou no Canadá, e o Duplessis respondendo que o nocautearia antes da faca furar. Em entrevista recente à ESPN, Strickland expandiu. Reforçou que as memórias reprimidas da família são tão ruins que ele tá disposto a perder dinheiro, fama, liberdade, carreira, até a vida, pra confrontar qualquer um que as torne vivas. Uma frase que o Strickland usa muito, inclusive, é a mesma que os judeus usaram após o holocausto. Nunca mais. Diante dessa situação diferente, dura, Duplessis, felizmente, um cara com bom senso, deu um passo atrás. Reconheceu que eles tiveram vidas diferentes, que pela sua trajetória, não tem nada que Strickland diga que possa desestabilizá-lo, e prometeu não citar mais a infância do cara. Nos vídeos promocionais do UFC 297, tem até uma cena dele se encontrando no saguão de um hotel e cordialmente abraçando. Por hora, então, tudo tranquilo. Não teremos uma tragédia no Canadá. Mas e o próximo adversário do Strickland? Esse cara pode ser Israel Adesanya, Hans Adkimaev, Paulo Borrachinha, quem sabe em algumas rodadas, Kobe Covington, Ian Gary, cidadão cuja esposa Strickland chamou de demônio. Todos esses vão ter a temperança e a maturidade do Drikus? Todos esses topam receber fogo e virar outra face, seguindo a cartilha de bons modos do Strickland? E se um desses, perdendo a luta, resolve tirar a carta da manga? Opção 1, Strickland não faz nada, e vocês podem ter certeza que essa não entrega convidaria mais ataques. Ou 2, faz o que disse, arruina algumas vidas e mancha a imagem do esporte. A gente nunca chegou nessa fronteira do MMA. Sim, alguns criminosos já trabalharam por aqui, e até um sujeito cumprindo prisão perpétua nos Estados Unidos. Mas algo entre lutadores do UFC no âmbito da empresa, até agora, provavelmente, o que rolou de pior foi o Conor McGregor jogando o carrinho de mão no ônibus que tava o Habib. Eu não gostaria que os limites do Strickland ou de qualquer pessoa com tantos problemas fossem testados, mas esse me parece um problema sem solução. Porque o cara, entendendo a dramaticidade da situação, vai baixar a bola e parar de atacar? Duvido. Ontem mesmo, chamou meia dúzia de lutadores de pedaços de merda na coletiva de imprensa. Então, meus amigos, se o Strickland não mudar e todos os adversários dele, a partir de agora, não virarem a outra cara, temos uma bomba relógio em mãos. Ah, e sobre Strickland versus Duplessis, temos sim uma promoção da Stake com o sexto round. As odds de momento são as seguintes. Strickland é favorito. Tá pagando R$ 1,85 pra cada um apostado em caso de vitória. E o Duplessis, 2.04. Pra participar da promoção, é muito simples. Se registra lá na stake.com com o código promocional sexto round e tudo junto. É logo na primeira folha de cadastro. Aí, se você apostar em vitória simples, mercado vencedor, de R$ 50 a R$ 500, em qualquer um dos dois que você acha que vai vencer, Strickland ou Duplessis, acertar o vencedor e esse cidadão finalizar ou nocautear no quarto ou no quinto assalto, nos rounds de campeonato, você dobra as suas odds. Pra deixar claro, se você errar, aposta ou você perde tudo. E se você acertar o vencedor, mas ele não nocautear no quarto ou no quinto, nocautear no primeiro ou vencer por decisão unânime, você leva as odds normais. Essas que eu acabei de citar. Lembrando que pra tirar a grana da plataforma, você precisa validar um desses três documentos. Carteira de identidade emitida nos últimos 10 anos ou passaporte válido em vigência ou carteira de motorista CNH válida em vigência. Se tiver expirada, não vale. Pra cair na página com todos os detalhes sobre essa promoção, e de repente até adiantar as suas apostas com as odds de momento, basta apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code aqui do lado. E aí, mais alguém preocupado com esse controle ou falta de controle emocional do Strickland? E quem vence a luta principal do próximo sábado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Não fechem a janela sem deixar o like, por favor. Ajuda muita gente a circular aqui pelo YouTube. E não perde a resenha de ontem, em que eu falei como, por que, né, o Justin Gates escalado pro UFC 300 é uma má notícia para o Charles Dubron. As coisas não melhoram pro brasileiro e tentam entender toda a configuração do UFC 300 e da divisão dos leves e o que sobra pro Islam Mahashev na Arábia Saudita. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.